Queridos amigos do canal, tudo bem? 2022 já se encerrou e 2023 eu venho dizendo que será a oportunidade da década na renda fixa. É isso mesmo, se você achou que 2022 foi um ano bom e você acreditou no que eu vinha dizendo, que o melhor estava para vir no final do ano, eu vou dizer agora, no início de 2023. Esse ano será a oportunidade da década da renda fixa. Se você acredita em mim, eu quero te fazer um convite. Nós estamos lançando dois cursos para que você possa se preparar para esse ano maravilhoso que está chegando. Lucro Máximo na Renda Fixa e Segredos do Tesouro. No Lucro Máximo na Renda Fixa é um curso completo sobre renda fixa com direito a um e-book que você vai poder utilizar para comparar os diversos investimentos. E nesse curso você vai aprender o quê? Vai aprender sobre o comportamento de investidor. Vai aprender também como reduzir as suas dívidas, mas principalmente sobre os investimentos na renda fixa. E aí eu estou falando de poupança, tesouro direto, de CDB, de LCI, de LCA, de CRI e de CRA. Enfim, os principais investimentos da renda fixa eu vou estar falando para você nesse curso. E o curso Segredos do Tesouro é um curso para você aprender tudo sobre tesouro direto. Porque eu vou citar título a título. Eu vou falar bastante sobre marcação a mercado. Vou te falar como você utilizar o tesouro direto para se proteger da inflação. E olha, eu vou te mostrar alguns segredos do tesouro que você não conhece. São informações que ficam escondidas no tesouro direto. Então, para sintetizar para você, Segredos do Tesouro é específico do tesouro direto. E o lucro máximo na renda fixa, você já tem o tesouro direto lá dentro. Então, agora eu quero trazer para você quais são os bônus e as grandes, grandes vantagens de você fazer um desses dois cursos. Que nenhum, nenhum outro treinamento te oferece. Vamos lá para você entender os benefícios exclusivos. Primeiro deles, o curso é vitalício. Qualquer um desses dois cursos, você paga uma única vez. E pode assistir quantas vezes quiser e na forma que desejar. Seja pelo celular ou pelo notebook. Então, você já verifica aí que essa é uma vantagem. Enquanto existir a plataforma Hotmart, que é onde ele está gravado, você vai poder ouvir, assistir, quantas vezes desejar. E com uma segunda vantagem. A atualização é gratuita do conteúdo. Então, ele não é só vitalício. Ele te dá direito também a quando eu fizer a atualização, você receber sem pagar nada. Por que eu estou falando isso? Porque o Tesouro Direto lançou em 2023 o Tesouro Renda Mais. E eu já estou preparando o módulo para atualizar para esse treinamento. Assim que saírem as taxas, você já terá essa informação atualizada lá dentro do curso. Então, está aí. Curso vitalício. E você pode aí receber toda a atualização dele no momento que acontecer. Segunda grande vantagem. Grupo exclusivo no Telegram para alunos. E esse grupo, ele fica existindo antes, durante e depois do treinamento. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão entrando, nós vamos colocando elas com os alunos que já fizeram, então, as primeiras turmas desse treinamento. E depois que ele acaba, eu continuo me comunicando com os alunos, retirando dúvidas e ajudando no que for necessário para que você possa investir melhor. Então, é um segundo benefício que você não encontra em nenhum outro tipo de treinamento. Terceiro benefício. Você vai ter direito aí a duas lives. É isso mesmo. Não importa o curso que você comprar. Você, se comprar o lucro máximo na renda fixa, vai assistir a live do lucro máximo e também dos segredos do tesouro. E o inverso também. Em outras, então, oportunidades, eu não trazia essa vantagem. Só que agora, eu juntei elas duas. E o que você vai ter na live? Primeiro, oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas ao vivo. Segunda questão, ter atualização aí, pelo menos mensal, das informações do mercado. E volto a dizer, as fragilidades na economia continuam. E você precisa se preparar. Eu venho dizendo, o melhor investimento é no seu conhecimento. Só que calma lá, porque os benefícios não acabaram. Mais um benefício que é hiper exclusivo. Eu vou te dar diversas ferramentas de gestão financeira. Você que gosta de investir no tesouro direto, provavelmente você quer saber qual é a melhor taxa para você poder comprar. E comprar mais barato. Então, todos os títulos do tesouro, você vai receber a planilha de melhor taxa e melhor preço. Então, para todos os títulos, anota aí. Você vai receber também um instrumento de gestão para saber como se proteger da inflação, utilizando o prefixado e também tesouro IPCA. Você sabe fazer isso? Além disso, eu vou te fornecer também uma ferramenta de planejamento financeiro. Para você que deseja controlar as suas receitas e as suas despesas de maneira fácil, com gráficos automáticos. Enfim, para que você possa deixar aí redondo o seu planejamento financeiro para 2023. E por fim, eu vou te mostrar dois comparadores de investimentos muito interessantes, que vão ajudar muito, muito a sua vida de investidor. Então, veja aí essas ferramentas de gestão. E o quinto benefício exclusivo, são as aulas bônus dos ciclos de mercado. Você sabia que em cada ciclo de mercado, um determinado ativo tende a performar melhor do que outro? Assistindo a essas aulas, você vai entender por que nós estamos no ciclo da renda fixa. e como você se preparar melhor, entendendo, mesmo dentro do ciclo da renda fixa, quando é que um ativo da renda fixa performa melhor do que o outro. São cinco aulas exclusivas de bônus, para você entender, não somente o ciclo da renda fixa, da renda variável, enfim, para você compreender melhor como que a economia funciona, para poder investir de uma forma que você já tenha informação de qualidade. Além disso, eu quero detalhar também quais são as características de cada um desses cursos. Primeira questão, você fez a inscrição, o pagamento foi confirmado, automaticamente todo o conteúdo é liberado. Vou repetir para você, pagamento confirmado, todo o conteúdo será liberado. Se você desejar aí maratonar em todas as aulas e fazer todo o conteúdo, por exemplo, em uma semana, sem problema, vai estar tudo automaticamente liberado aí para você. Segunda questão, o conteúdo é 100% online, ou seja, todas as aulas já estarão lá para você, mas as lives não, as lives serão ao vivo. Mas se você não puder participar, elas também ficarão gravadas e são colocadas dentro do conteúdo do curso. E a plataforma fica disponível todos os dias para você, 24 horas. Então, se quiser acessar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aí o desejo é seu e você pode se utilizar dessa conveniência. E uma terceira característica importante, não precisa ter nenhum tipo de conhecimento financeiro, nenhum tipo de informação ou formação específica. basta que você tenha desejo de aprender, de perguntar, de realmente assistir os vídeos e se preparar para esse ano sensacional da renda fixa em 2023. Aí você deve estar se perguntando, ok, você já explicou todos os benefícios, as características, qual é o valor para esse curso? Antes de te falar, eu preciso te dizer que nós já lançamos essas turmas no ano passado e nós não estamos fazendo qualquer atualização financeira. Ou seja, o preço é o mesmo de 2022. Só que, olha, vai ser por pouco tempo. Então, tá aí, lucro máximo na renda fixa, você vai ter aí aproximadamente nove horas de cursos distribuída em 23 aulas. 23 aulas separadas a um investimento de R$597,00. Sendo que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. É mais uma vantagem. Você vai pagar o preço de 2022 podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Fica 12 de R$49,75. Mas se quiser pagar em menos vezes, não tem problema. Aí é com você. Agora, se você quer mesmo, é só saber de Tesouro Direto, Tá aí a informação pra você. São aproximadamente cinco horas de cursos distribuídas aí em 16 aulas pra você. E o investimento é de R$397,00. Também sem qualquer reajuste em relação ao preço de 2022. E vai dar 12 parcelas de pouco mais de R$33,00. Veja aí que facilidade pra você poder aprender. Volto a dizer, eu fui um dos poucos que falei pra você que em 2022 era bom você ter caixa. E se eu puder te ajudar, continue tendo porque o ano vai ser sensacional. E aí, informações finais aqui pra você. A parte de pagamento, como é que ela funciona? Você pode pagar por meio de Pix, pode pagar boleto bancário. Aí demora só a compensação do boleto pra que a sua aula seja liberada, a sua inscrição seja confirmada. Pode pagar em cartão de débito ou em cartão de crédito, sendo que você pode utilizar até dois cartões de crédito pra parcelar esse valor. Se você tiver conta no PayPal, você também pode pagar com ela. Assim como conta já no Hotmart. Enfim, não faltam formas de pagamento pra você participar. E como fazer a inscrição? Anota aí, mas eu vou deixar um link aqui no alto pra você. vininvest.com.br barra cursos, no plural. Vou repetir, vininvest.com.br barra cursos pra você poder entender cada um dos detalhes dos dois cursos. E se você ficou com alguma dúvida, tá aí o nosso e-mail. cursosvininvest também com dois is arroba gmail.com cursosvininvest arroba gmail.com Agora é com você. ou você decide se preparar e realmente ganhar dinheiro em 2023 e acreditar no que eu venho te dizendo com base nos resultados ou você caminha aí com vida própria e talvez até no escuro. Eu quero estar te ajudando e volto a te dizer esse preço vai ser por pouco tempo. Não vai durar muito. Por isso, aproveite e faça suas inscrições. Meus amigos, eu aguardo vocês por lá. Grande abraço e até mais!